Oi gente, eu sou o Cigano Igor, leitura para o signo de Capricórnio, 22 de dezembro a 20 de janeiro. Vamos ver aqui a leitura para o amor, finanças, emprego e revelação surpresa. Participe da promoção onde eu, Cigano Igor, respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2198-655-6776, resposta é dada no mesmo dia, de 9h17h de segunda a sábado, tá bom? O Cigano revela o signo de Capricórnio para o mês de agosto. No amor agora, hein? Vamos ver a revelação para o amor? Bom, revelação para o amor para você do signo de Capricórnio. 10 de paus. O que o 10 de paus quer dizer para você no amor nesse mês? Você está carregando o mundo nas costas, você está se culpando por algo que não é culpa sua, tá? Então a espiritualidade fala o seguinte, saia desse caminho que você está. Pare de se crucificar, pare de colocar barreira, pare de desacreditar. Se você seguir esse conselho, parar de mendingar amor, parar de mendingar atenção e se colocar em primeiro lugar, você vai mudar as coisas, tá? Ah, nada acontece. Não acontece porque você está fazendo de forma errada, tá? Você do signo de Sargitário tem que entender o seguinte, você em primeiro lugar, ó. Oito de paus. O que oito de paus fala? Se você se colocar em primeiro lugar, ficar com confiança, acreditar, você vai atrair aquela mensagem daquela pessoa que você quer. Aquela pessoa vai se comunicar com você, te olhando de uma forma diferente, tá? Essa pessoa vai agir com rapidez se você fizer isso. E você vai ter o quê? Você vai ter o seu desejo realizado. Você vai conquistar o que você quer no mês de agosto. Então, no mês de agosto, vem pra você de uma seguinte maneira. Muda. O mês de agosto fala pra você mudar. E você vai ter resultado. Pra quem é casado, pra quem é solteiro, pra quem está conhecendo, seja você em primeiro lugar. E você vai conseguir estabilidade amorosa, desejos realizados. Você vai conseguir o triunfo que você quer na sua vida amorosa. Uma realização pessoal. Está tudo na sua mão. Basta você fazer da seguinte forma. Eu me amo. Eu sou lindo. Eu sou linda. Eu posso tudo. E você vai ter o que você quer na sua vida amorosa. Que forte, né, gente? Pra você de Capricórnio. Área financeira. Área financeira temos um rei de paus. O que o rei de paus quer dizer na área financeira? Tá bom o negócio aqui, hein, gente? O rei de paus fala você tomando iniciativa, você se comunicando. E com isso, sua energia melhorando bastante e você colhendo triunfos, tá? Eu vejo o seguinte, você tendo um papel importante em algum tipo de empresa. Ou você tendo um reconhecimento. Ou você sendo promovido ou promovida. Ou você iniciando numa empresa importante. Fato é que você vai ter algum tipo de notícia boa. De concretização na área material. Pra algumas pessoas, você assinando um papel importante, tá? Que vai trazer algum tipo de benefício na área do dinheiro pra você. Na área financeira. Pode ser a venda de um imóvel, a compra de um imóvel. Pode ser a assinatura de emprego. Você conseguindo um novo trabalho. Vai te trazer alegrias. Vai te trazer aí uma notícia fresquinha de renovação, de felicidade. Eu vejo boas notícias chegando no mês de agosto. No dinheiro, na finança, no emprego pra você. Fato é que você vai estar curando um problema na sua vida financeiro. Através dessa notícia que vai chegar. Você saindo de dívidas. Você que infelizmente está passando uma dificuldade. Você colocando compra em casa, pagando suas dívidas. Você se estabilizando no mês de agosto. Pra você do signo de Capricórnio. A espiritualidade falando com você através do cigano. De uma forma boa, rápida, sem enrolação. Qual é a revelação do cigano pro signo de Capricórnio? Pra você de Capricórnio. O cigano manda te dizer o quê? Não tenha medo. Não tenha medo. Escolha uma direção. Escolheu a direção, você vai ter êxito. Se você escolheu uma direção e não ficar em cima do muro, você vai criar novas oportunidades e vai realizar o seu desejo, tá bom? Entenda o seguinte. Se você tomar uma decisão, você vai manifestar uma oportunidade que você quer. No amor, no dinheiro, na finança. Basta você tomar a decisão que você tem que tomar. Não fique em cima do muro, tá bom? Não tenha medo de tomar a decisão. Mês de agosto, se você tomar a decisão, você do signo de Capricórnio, você vai estar abrindo seus caminhos pra tudo aquilo que é seu por direito, tá bom? Um beijo. Eu sou o cigano Igor. Se você gostou dessa tiragem, quer uma tiragem com a sua energia, participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2198-655-6776. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. E se inscreva no canal e deixe o seu like.